Bom, eu sou o prefeito de Santa Rita, o Mílton Gonçalo, elei três vezes prefeito de Santa Rita e sempre tive pensado em discutir do Maranhão e hoje nós estamos aqui em uma conversa com o Nibulins discutindo problemas e soluções com o Maranhão. Represento aqui, como presidente do Avante, uma possibilidade de coligação com o PT e com outros partidos que estão negociando aí uma conversa, abrindo um leque de conversações e eu queria agradecer imensamente ele que nos convidou para essa conversa porque eu acho que daqui poderemos estar plantando acessibilmente que darão bons frutos aí nessas próximas eleições. Eu só queria agradecer a honra de estar aqui sendo recebido por essa jovem liderança maranhense, da turística maranhense, o prefeito Hilton Gonçalo de Santa Rita, presidente do Avante que fará amanhã a sua convenção nacional e que pode decidir pelo apoio ao Lula já no primeiro turno. Nós temos tido uma parceria no plano nacional, na Câmara Federal, Avante e PT, atuando no primeiro momento no combate ao impeachment e na defesa também dos direitos dos trabalhadores e contra o golpe de Michel Temer e todos esses retrocessos sociais e econômicos que vieram após a ascensão desse presidente legítimo que amarga hoje os piores índices de rejeição na história da República do Brasil. Para mim também é uma honra e uma alegria muito grande receber aqui a notícia de que o Avante se abre à possibilidade de fazer uma aliança já no primeiro turno com o possível candidato do PT. Nós, eu, Aníbal Lins e outros companheiros do Partido dos Trabalhadores colocamos essa possibilidade para o debate interno, a possibilidade de ter uma candidatura própria do PT, do Lula no Maranhão, com o palanque exclusivo do Lula no Maranhão, já no primeiro turno, e, embora respeitando a predisposição do partido em apoiar a reeleição do governador Flavidinho, que a aliança essa não está dada, não é certa, porque nós não sabemos se o palanque do governador e do PCdoB será o palanque do Lula, o palanque do PT precisa ser um palanque que assegure a campanha do Lula, já no primeiro turno, de forma exclusiva no Maranhão. Eu só tenho a agradecer a oportunidade deste encontro e desejar boa sorte na Convenção Nacional do Avante amanhã e que essa parceria prospere também e se estenda ao Maranhão. Obrigado.